O presidente atual, Lula, é o homem certo no momento certo ou o homem errado no momento errado? Eu acho que vai ter muita oportunidade pro Brasil aí com a ascensão do mundo multipolar. Agora não sei como é que ele vai, porque vão haver pressões, o Lula vai sofrer muitas pressões. Eu acho que o Lula no plano dos BRICS, ele vai jogar bem. Até porque ele tem a simpatia muito grande de Rússia e China. A situação do Brasil, eu acho que é o pior possível. É o pior possível. Fiz os horizontes negros pro Brasil com a atual presidência. Quanto ao ex-presidente Bolsonaro, ele, pra mim, o governo dele foi muito bom. Podia ser melhor? Podia ser melhor. Mas você pegava o Brasil e deu uma pandemia que mudou. O país sair do jeito que saiu, saiu com os índices todos, os braços todos muito positivos. Agora, era um estadista? Não era um estadista. Era o melhor pro Brasil? Entre os que concorreram com ele, sim. Mas não era um estadista que o Brasil precisava pra botar o país no rumo certo.